Olha aí, estamos aqui no ginásio de esporte do governador João Castelo, com defeito Fábio Gentil. Está percorrendo aqui, indo a cada um dos trabalhadores. Ainda agradecer a cada trabalhador. Trabalhadora. Ainda agradecer a cada um dos trabalhadores. Trabalho importante para a cidade. Na realidade, esse uso da máscara, que é um grande item dos EPIs, que dá as condições de a gente não contaminar e muitas vezes não ser contaminado. Claro que todos que aqui estão, estão aqui muitos com um compromisso social, muitos de voluntário, contribuindo e ajudando. Nós temos que agradecer. Agradecer não diminuir ninguém. Pelo contrário, enaltece. Passar aqui e ir a cada mesa, agradecer o trabalho de cada um. Saber que, através dessa contribuição de todos, nós iremos tentando salvar a vida. Nós iremos salvar a vida. Vamos deixar que esse vírus se propague. Nenhuma palavra será o tamanho do agradecimento que essas pessoas precisam. Mas, via aqui, abraçá-lo, de certa forma, com o coração, para não ter um abraço físico. Até porque a gente, no momento, não permite o contato. Mas, abraçar com o coração, através das palavras, com o sentimento, é tudo de mais gratificante que a gente pode fazer com todas as pessoas que estão trabalhando dia a dia na confecção da máscara, onde o nosso objetivo é tornar cada um dos caixenses, de mais de 170 mil habitantes, pelo menos uma máscara, para ter a certeza de que pode usar quando tiver que sair de casa e não irá contaminar ou ser contaminado. Esse é um compromisso nosso. Nós vamos continuar trabalhando todos os dias, tanto aqui como em vários pontos, para que nós possamos realmente confeccionar essas máscaras e alcançar o nosso objetivo. Prefeito, ontem o senhor lançou oficialmente o Telesaúde, é isso? Isso. Ontem, hoje, já lançamos, hoje já deve iniciar o Telesaúde, aonde qualquer um da população que sinta uma síndrome gripal, que sinta, pelo menos, um dos sintomas direcionados ou relacionados com o Covid-19, que é o coronavírus, possa ligar. Vai ver o médico lhe atendendo. É um atendimento, claro que virtual, mas com imagens. O paciente vai ver o médico, o médico vai ver o paciente, e ele possa tirar essa atenção, ele possa dar um direcionamento para que o paciente possa se conduzir da melhor forma possível. Se vai ser o isolamento, se vai ser um tratamento específico, ou se ele vai ter que procurar fisicamente um posto de saúde, ou a UPA, ou o próprio complexo. Nós estamos trabalhando como um todo. E, nesta semana, nós vamos estar recebendo o centro médico, que está preparando tudo para entrar essa semana, para que seja um hospital de campanha. Caxias terá um hospital de campanha, bancada pelo próprio município. Isso mostra o compromisso que nós temos com a população, e mostra, acima de tudo, que nós estamos preocupados com cada um, para que esse vírus não se propague. E, caso haja uma propagação, que nós tenhamos um local para tratamento e evitar as nossas percas. Ontem também começou já a testagem da população. A ideia é criar uma amostra, é isso? A Prefeitura comprou 1.500 testes, 1.500 testes rápidos, adquiridos com recurso da própria Prefeitura Municipal de Caxias. E esses 1.500 nós vamos fazer uma amostra na população, em vários órgãos, em vários bairros, para nós termos, de fato, uma amostra real do que está, de como está a propagação desse vírus no nosso município. E aí possamos tomar medidas, as medidas necessárias para conduzir o processo. Em relação ao comércio, em relação à obrigatoriedade do uso de máscara, em relação a muitos fatores que podem ajudar o nosso município. Não é brincadeira, o mundo está parado, não é um fator simplesmente de querer fazer, mas de necessidade de ter que fazer. Com o mundo parado, a economia também para, a gente precisa de imediato encontrar solução para voltar ao normal. Então, todas as medidas serão tomadas com embasamento científico. Eu acredito que através da ciência nós possamos encontrar o caminho. Muito obrigado.